Fala, galera, tá começando mais um TBT BBB, e hoje... Não, peraí, peraí, gente, troca de novo. Não, meu Deus, de novo isso. Não, cara, garota, você já tá com emprego garantido até o ano que vem. Relaxa, galera, hoje não tem maldição não, confia em mim. Não, então senta no meio, porque aí, sabe, vai dar ruim pros dois. Dá ruim pros dois agora, assim vai dar certo. Deus escolhe, porque todo mundo sabe que quem senta do lado da Slow é o quê? Eliminado. E eu tô cheio de boleto pra pagar, preciso desse emprego aqui, tem um filho pra criar, desculpa, Slow, mas o mais justo é você ficar no meio, tá? Tudo bem, tudo bem. Bom, depois dessa gentileza do Bruno, né, com a nossa convidada, bem complicado, eu acho que ela tá preparada pra bater um papo de ex pra ex. Slow, você sabe que o Lucas esteve aqui semana passada, e ele também participou desse quadro de ex pra ex, né? Tá. A conversa dele com a ex deu o que falar, ela tava aqui. Não, calma. Meu Deus do céu, ela lascou. Não é ex, não. Calma, não. Ela não tava aqui. Eu pensei no meu ex, que... Então... Que ex é ex? Gente... Pode entrar. Que jovenho! Mentira, é de ex pra ex. A ex sou eu, que também sou ex BBB. Por que não falar de antes? Não é isso? Não é isso. Então assim, a gente vai bater um papo, nós duas que somos ex, o Bruno fica com Deus. Mas é isso. Fica aleatória aqui, fica aleatória. Então a primeira situação, colocando alguém na friendzone. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão me errando um problema danado. Porque as pessoas da pista acham que eu tô com surpresa de vocês. E eu tô assim... Que isso, gente? O Deus do céu. Fica com a gente. Pra mim ele é um p*** de um irmão. Não, ele é um p*** de um irmão. Eu amo ele, ele é meu irmão. Nossa, isso eu ouvi muito, cara. Meu irmãozinho. Nossa, que saca. Tava muita raiva. Eu lá com a mão esperando. Não, ele é meu irmão. E elas ainda falam pra outros. E aí você fica assim... Não, é só pra dar um... Não, é sacanagem. É um balde de água fria. Mas você acha que o Eli tava ali... Gente, no começo... Entendeu? No começo. Tô primeiro quando é claro. Sendo bem sincera, no começo eu acho que o Eli, tipo assim, olhou um pouquinho diferente. Mas quando ele percebeu que não ia... Aí ele... Ah, então... Ah, mas ele olhou um pouquinho diferente pra todo mundo. Ah, então dá tudo certo. O Eli é... Caraca, jogador. Jogador, né? Você faz isso também quando você quer botar na friendzone? Você chama logo a pessoa de irmão? Não. Não? Acho que eu falo mesmo. Você não tem chance. Não, não. Não quero. Não, é só não, né? Ele é um irmão pra mim, conhece dois dias. Não. Eu chamo... Dei uma de Vituma. Não, mas irmão PokéPo, foi o que eu senti, vai. Um carinho por ele, até porque isso dura o programa inteiro, fala a verdade. Não é não? Ah, gente. Girou o caminho. Não, tu jogou um balde de gelo nele. Não. Joguei, eu joguei. Só pra ter certeza, né? Tipo, cara, tu é meu brother. Mas fora. Tu não vai andar aqui não. Aqui não. Aqui não, tem limite. Olha, essa aqui a gente mostrou pras meninas, pro barão e tava faltando pra vocês, Lu. Quando minhas amigas detonam meu crush. Sim, ele também foi cafajeste, né? Quem? Ele. Muito. Ele foi certo, não. Ele falou comigo sobre isso. É, porque não é certo, não. Não é certo, não. Por isso que eu falei. Não é certo, não. Então, dois, três dias, ele tá boando. Vai baixo. Ah, falo mesmo. Foi mentira? Ele parece ser uma pessoa que adora que as pessoas alimentem o ego dele. É, cara. Desses héteros que ficam assim. Eu ia falar, cara. Não sei o que eu disse, não quero a festa. Não é diferente. Aham. Ai. Não é grande a vida. Ai, amiga, a gente tá acabando com teu namorado. Tem que ver as fãs. Tem que ver as fãs. Meu Deus. Como é que o hétero fica? Isso acontecia direto na minha vida. Minhas amigas nunca gostavam nem o boy. Por isso é o de Lucas agora gosta. Todo mundo gosta de Lucas. Pois é. E eu sou de Lucas. Bruno de Lucas. Não, mas falando sério. Você se influencia assim pelas amigas porque elas estavam botando uma pilha contra ali. Você pode perceber que não, né, meu filho? É verdade. Senão eu já tinha nem... E você aí, muito influenciada pelas amigas? Assim, a opinião delas vale? Não. Eu só pego gente bonita. Que maria. Entendeu? Eu já sou muito crítica. Aí pra... O que que é? Nada. Eu tô fazendo aquele emoji assim. É, acho que... É mentira dele, tá? Mentira? Não faz nada? É, você... Você... Você colocou... Uuuuh! Deixa eu pegar gente bonita. Eu já sou super crítica, exigente. Não tem... Eu já... Já boto a pessoa em tantas exigências. E quando chega nas minhas amigas, não tem nem como elas exigirem mais coisas. Mas o que as meninas estavam falando ali não era só sobre beleza. Estavam falando sobre comportamento. Ou de sua ações, que estavam vendidos legais. Verdade. Mas o que era bem no início. Inclusive, acho que depois elas mudaram um pouquinho o pensamento de Lucas em relação a mim. É. E também, inclusive, nessa conversa, elas falam sobre o vício do Lucas em sungas. Em algum momento, você parou pra pensar sobre isso? Não, gente. Nem ligava. Não ligava? Não. Tava nem aí, de verdade. Não gosto de sunga, use. Não, Julô. Nenhum momento passou pela tua cabeça, tipo assim... Porra, o cara que eu tô pegando tá de sunga e roupou na festa. Mulher, no dia que ele ficou de sunga, eu não tava com ele, não. Ah... Eu acho que ele ficou várias vezes de sunga. Só que quando você tava com ele, você já tava ludibriada. E você ignorou. Pode ser, não observava, né? Pode ser também. Como que pode, meu Deus? Agora com o roupão. Era direto pra mim. Pra indicar. Pra o cinema. Tudo era de roupão. Mas ela tinha o cheirinho ou tava cheiro bom? Não, tava cheiroso. Pelo menos isso, né? Ah, paixão. É. Calma, gente. Paixão não muda o cheiro, não. Vamos falar a verdade. Ele falou pra gente que não lavava sunga. Sério? Ele falou que usou uma só o programa inteiro. Não, você não sabia, não. Ainda bem que vocês botaram o limite ali. Vamos pra próxima situação. Quando alguém usa o que eu disse contra mim. Na primeira semana da casa, houve uma união entre os pipocas com uma promessa de não votar em pipoca. E com duas possibilidades de voto, você votou em duas pipocas. Então, pra mim, você não teve palavra duas vezes. E esse é um fato que eu tenho como espectador ainda. Porque como jogadora, realmente, eu não tive nada contra nenhum... Contra ninguém da casa ainda. É, foi verdade. Então, Gustavo, conclua dizendo apenas o nome da pessoa e porque ela... Islô não tem palavra. Porque prometeu que não ia votar em pipoca e votou duas vezes. É. Eu até falei ali. Isso foi verdade. Porque o fato foi verdade. Eu acho que Gustavo, ele escolheu um fato em algo que era muito maior que aquilo, entendeu? Porque, tipo assim, eu expliquei o tempo inteiro. Que pra mim, mudar de opinião não é errado. Errado é você mudar de opinião e não falar sobre isso. Não explicar isso. Eu expliquei isso pras pessoas e também pras meninas. Que era o meu coração. Então, eu prefiro mudar de opinião e fazer o que eu acho coerente com o que eu sinto do que fingir que nada aconteceu e seguir o baile porque a razão é mais importante. Concordo. Então, o fato ali aconteceu. Muita gente, inclusive, botou a plaquinha errada. E depois falei, gente, não, aconteceu. A diferença é que o Gustavo escolheu pegar um negócio tipo 1% do que foi sim. Eu acho que é justo você mudar de opinião. Todo mundo muda de opinião o tempo inteiro, né? Mas você chegou a dizer, eu prometo. Não, foi um prometo. Mas, ah, não vou votar. Não quero. Todo mundo falou isso, mas não quero votar. Mas, cara, tu muda de opinião, né? Desprometi. É, cara, tu mudou de opinião, gente. Pelo amor de Deus. Pudei, comecei a conviver, agora eu quero votar. Foda-se aí. Exatamente, pra mim isso é muito natural. A Jade mesmo falou que não ia votar no Arthur e depois toma. É, pô, aí tu muda de opinião. A vida é assim, tacete. A gente vai vivendo, vai mudando. Bom, agora chegou o momento da gente dar uma olhadinha no que a galera do Twitter, que amam o nosso programa. O que eles andaram comentando sobre Eslovênia? E a galera comentou, hein? Comenta! Tava te esperando. Que coisa impressionante a nossa gloriosa Croácia, né? Mais uma semana sem voto algum. Vai vitubar e sair estrondosamente lá na frente. Então, minha gente, faz sentido. Porque, assim, as pessoas não queriam votar em mim. Não é que as pessoas não queriam, mas tinham outras pessoas na frente. E lá dentro, muita gente pensava que eu era forte aqui fora. E eu sabia que eu não era. Então, eu tinha que levar mais ainda. Pode acreditar. E você entrou com aquele papo, né? Mas antes disso, a galera já ficava falando. E depois que a Clarice chegou, eu falei, ah, tá bombada. Aí, o povo, eita. Mas tem pessoas tipo Natália, Jessie, que votariam em mim. Com liderança contra golpe. Mas como elas não ganharam, aí eu não fui antes de parar não. Porque senão eu tinha ido, ó. Bem no início. Você acha que no início ficou todo mundo assim querendo ver quem ia ser o novo queridinho do Brasil. Acho que sim, gente. Ficou todo mundo assim. Ah, vai que a Eslovênia vira aí a bambambam dessa edição. Sim, tinha isso, sim. O pessoal ficou meio assim. E as pessoas comentavam isso. E inclusive era uma coisa que não era boa, né? Porque acaba sendo um fardo. Comparações. Exatamente. Além de comparação, as pessoas criam expectativas. E aí, da mesma forma que você cria muita expectativa, você se recebe na mesma intensidade, entendeu? Então, não é bom. É péssimo, realmente. Vamos pra mais um. Agora entendi tudo. A Eslo é, na verdade, Tata Werneck interpretando uma participante de reality show. Ai, imagina. Meu Deus do céu. Quem dera, hein? Quem dera. Não, mas é que você realmente é uma pessoa... Você parece um personagem. Até quando você vai explicar as coisas, você explica muito direitinho. Aí você vai pro canto, vai pro outro. É que a Tata tem aquele personagem, né? Que fala assim, que não sei o que... E aí, por exemplo, você vai e depois ele que você volta e entra essa parede, né? Ela vai falar rápido mesmo. Tu precisa? Precisa. De uma fono. Com certeza. Já estou com os meus contatos, porque... Uma foninho. Teu cérebro funciona muito rápido. É demais. Não o cérebro. O corpo todo grande. Tu deita uma palavra em cima da outra... Pior que eu falo rápido e gesticulo e não sei o que lá. Aí dá mais intensidade. Dei uma agonia, não sei o que lá. Mas vão melhorar. Você se faz entender. Isso que importa. É isso. No final das contas, dá tudo certo. Transcenderam o meme. BBB 22. É, isso aí foi bom, viu? Essa montagem foi bem boa. Nossa. Você de rosa nos dois. Exatamente. E do lado de você mesma. Mas você acha que você era mais amiga das pessoas? Porque realmente as pessoas te davam a mão ali na hora do... Ela ia do lado pra abraçar primeiro. Não era das pessoas, era do meu grupo. Só meu grupo tava saindo, meu filho. Eu sei, mas podiam outras pessoas sentar do lado, mas as pessoas queriam sentar do seu lado também. Acho que as pessoas sentiam um carinho. Uma confiança, tá? É, uma confiança. Isso existia no Lollipop, né? Porque todo mundo se agarrava. Exato. Ele chorando. Se você sair, eu vou ficar sozinha aqui. Eslo, claro que não, você tem a Natália. Ele começou a chorar mais forte. E eu ri. Eu ri agora sem querer. Então... Tadinho. Tadinho, velho. Ai, Eslo! O que você acha desse casal aí? Estou vendo agora então. Então... Tadinho. Você acha que tem uma expectativa ali? Não, eu acho que Natália... Deixa ficar o silêncio. O que você acha? Cri... Cri... Não, eu acho que Natália, ela... Tem um olhar de expectativa, assim, pro ele. E ele não. Ele tá mais de boa. Mais tranquilo. Tá curtinho, mas tá de boa. E acho que ela tá curtindo. Finge que tá de boa, mas acho que ela quer. Então vocês já vão fazer um date quádruplo? Não sei. Não sei. Sai de casal. Não sei porque, não sei se eles vão virar um casal oficialmente aqui fora, entendeu? Se acontecer, total. Aham. Por que não? Eu acho que... Com certeza. Sentir total, Eslo, que tu tá super afim. Entendeu? E um date quádruplo com o Gustavo e a Laís? Acho que é a aula. Óbvio, a diferença. Acho que é a aula. É aí que tu pega. É assim que tu pega. Acho que é a aula. É porque os dois querem a mesma coisa. Quem você sentiu mais química? É Eli e Maria ou Eli e Natália? Caramba, acho que Eli e Maria. Só que tipo, eles brincavam muito. Brincavam de transar. Só que até é aquela brincadeira de verdade, entendeu? Exatamente. Não, brincavam assim, tipo, entre os dois. Independente de transar. Eles brincavam de... entendeu? E aquela brincadeira pra mim tinha muita verdade. Brincadeiras bobas e gostadas. Entendeu, garoto? Ai, Eslo, foi ótimo ter você aqui. Cara, você é muita gente boa. Foi ótimo. A gente vai liberar a Eslo pra finalmente ela ter um tempinho pra curtir com o nosso querido barão. Na hora, né? Na hora, certinho. Foi o tempo certo. Ele falou que você sabe, que você gosta, você é realmente a baronesa da piscadinha. Tá vendo? Tô aprendendo, tô aprendendo. Faz então. Uh! Eu não sei piscar direito, mas eu faço pra mim um negocinho. Ai, gente. Eu faço com os dois olhos. É, eu não sei piscar. E assim a gente encerra, né? Vamos finalizar. Duas semanas do pessoal piscando aqui no escuro. Não me aguenta mais não, pelo amor de Deus. Ai, tá muito complicado pra mim. Mulher eu. Esse tempo todo lindo lá no programa. Ai, amiga, fala pra ele parar com isso. Gente, um beijo. Um beijo pra vocês. E até semana que vem. Tchauzinho. Sem mais. Tchau.